Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou oriçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada E você vem rebolando safada DJ JT da Serra, piscicu de bucetinha DJ JT da Serra, piscicu de bucetinha E TAKAK TAKAKA, ajo é meca da novinha TAKAKA, tAKAKA, ajo é meca da novinha Taka, taca, canela, bora, bota nela Tira, tira tudo, dá saxado na cadela DJ JT da Serra, o verdadeiro trem bar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou içada Hoje é a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Hoje é a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Taka sesônia carna fico não fora Taka sesônia carna fico não fora Taka sesônia carna fico não fora DJJT da CEA, Picos de bucetinha Qtacaq Taca 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 Sra Xerreca da novinha A Xerreca da novinha Taca da canela, bora bota nela Tira, tira tudo, dá-se a chora na cadela Taca da canela, taca da canela DJ Jardim da Serra O verdadeiro trem para Taca da canela, taca da canela, taca da canela Taca da canela, taca da canela, taca da canela, taca da canela